Continuando com a segunda parte do gameplay, não deu certo para gravar em uma parte só, então vamos continuar de onde parou o outro. É isso. É isso. Tá, acho que aqui é só isso. Tem uma galera morrendo aqui, né? Provavelmente foram invadidos. É, além da linda lua, não tem mais nada aqui. Aqui é onde o lobisomem pulou da janela. Eu acho que a chave é da frente lá. Que desce tudo o saguão principal aqui. Que parece ser um saguão principal. Que eu matei uns 5, 6 lobisomem. Aí, aqui mesmo. Chave do orfanato. Puta, eu já ouvi falar desse orfanato nesse jogo, hein? Deve ser foda. Essa musiquinha, esse clima aí, estão... Estão bem legais, hein? Nossa, olha o gráfico desse jogo, é muito lindo, cara. Muito bonito. Então, esses bichos estranhos, hein? A Iosefka. Que, tipo, tem a clínica que você começa, né? Clínica de Iosefka. A suposta dona da clínica. Sei lá, médica. Na verdade, começa o jogo sendo ela mesmo, aparentemente, pelo que eu pesquisei. Aí, depois, uma impostora toma o lugar dela. Mata ela e assume a clínica. E começa a fazer uns experimentos com os pacientes e tal. Então, todo mundo que você mandar para a clínica de Iosefka, ela vai transformar nessas criaturas aí. Bem macabro, né? Um clima meio... HP Lovecraft. O que que é isso? Eh, boss. Emissário celestial. Caralho. Mishimana do céu. Não tem música de boss, né? Estranho isso. Ai. Consegui apanhar do bicho ainda. Não para de vir, velho. Tá. Onde que é o boss? Senão eu vou ficar matando o bicho aqui. Para sempre. Porque eu vi que tá dando respawn nos bichos ali. Ah, então. Esse boss deve ter algo a ver com esse lance aí de transformar essa galera. Nesses bichos meio alien aí. E aí, Iosefka deve estar por trás disso aí também. Aquela filha da puta. Não trabalho para matar ela. Aí depois eu descobri que eu não devia ter matado ela. Ai, caralho. Os bichos combam em você. Pediu muita vida. Bobeira. Bobeira. Não, não vou cair aqui que eu vou perder muita vida também. Eu tenho que achar o que tá criando esses bichos. Caralho. Aqui tem uma plantação de sei lá o que. Os boss que eu tô gravando é tudo esses boss meio que não é só chegar e bater, né? Aí eu fico perdido no começo. Não tem que ter um jeito, caralho. O que que tá acontecendo? Não, não vai a vida do boss ali. É isso aqui não é o boss, né? Fudendo. Opa. Achei. É você. É você. Se não fosse essa movimentação minha, eu já tinha me fudido. Opa, aqui não. Opa, aqui não. Opa, aqui não é o boss. Legal. Foi interessante esse boss. Comunhão. Ganhei uma runa. E um troféu. Bem interessante. Tá, e aí? Comunhão. O que que essa runa faz, né? Vamos ver. Vamos ver. Ah, tá. Aumentou o máximo de frascos de sangue. Communion. Legal. Aqui tem uma lanterna. Padrão. Caminho oculto adiante. Importante. Rolagem é eficaz. Que legal. É, eu só acho que eu devia ter retornado pro sonho do caçador. Que eu tô meio que sem frascos de sangue. É, essas mensagens de vez em quando são úteis, né? Um chamado do além. Mano, esses itens estranhos que eu tô ganhando aqui. Vamos ver. Cria uma pequena explosão estrelar. Ah, tipo aquelas magias. Mas, ah, tá. Tipo, magia nesse jogo, eles... É item. E aí você usa suas... Balas de mercurio. É tipo isso. Igual aquela minha movimentação lá. Que eu tava usando. Nossa, velho. Ah, uns Crystal Soul Spear aqui. Tô enfrentando um lago de Dark Souls. Que divano do céu. Que divano do céu. Fazer morrer. Puta que bosta. Perdi muita vida. Tem como eu voltar lá? Tem que ir pra fogueira, velho. Fogueira. Lanterna. É, não tem. Beleza. Vamos que vamos, então. Quatro... Quatro frascos de sangue e é nóis. O que que tá nessa? O cara morreu aqui. Bonitinho a minha capinha levantando. Ali eu posso invocar alguém. Eu tenho a impressão que se eu deixar esses bichos me atacar ou escutarem alguma coisa, vai me fuder. Então, melhor... Né? Tomar cuidado. Damian Dimenses. Mas aquilo é um boss. Eu já sei o que eu vou fazer. Deve ser um boss. Voltar pra última lanterna. Né? Tá, a gente volta pro sonho do caçador. Recuperar os frascos de sangue. Pra não ficar sofrendo no boss. Que deve ser, boss. Eu ouvi falar que tinha dois. Jardim de Lumenflor. Deve ser isso. A lanterna nova que abriu. Então, eu começo a falar da história do jogo e não consigo, né? Resumindo... A humanidade ficou meio doida. Porque eles começaram a usar... Usar sangue... Pra curar as pessoas. A igreja começou, né? A igreja começou a usar sangue pra curar as pessoas e tal. E eles conseguiam curar doenças. Tipo, tudo quanto é tipo de enfermidade e tal. Mas aí isso foi dando um efeito colateral e as pessoas começaram a ficar descontroladas e tal. Tipo, em frenesi. Ai, caralho. Ai, caralho. Vai a merda. Caralho. Aí virou tipo uma... Sei lá, uma epidemia, né? Então, essa é a galera que você enfrenta. Esses... Esses caras com foice e... Bagulho na mão, te atacando e tal. Uma galera... São galera que tipo, perdeu o controle. E... Aí existiam os caçadores e tal. Inclusive, alguns caçadores começaram a usar muito sangue. Ficaram loucos e tal. E a gente usa muito sangue, né? Toda vez que a gente vai se curar. Mano, eu vou invocar esse da minha dimens. Que eu curto invocar esses NPCs, assim. Então, é mais ou menos isso. Você é um caçador que combate essas feras. Que, na verdade, essas feras foram criadas pelo uso excessivo de sangue. Para fins medicinais da igreja. E a igreja tá por trás disso e tudo mais. Quando eles se transformavam em feras, eles se transformavam em umas feras piores ainda. Vigário Amélia também e tal. Essa galera do alto escalão da igreja e tal. Inclusive, os caçadores. O Father Gascoigne. O Padre Gascoigne. Então, eles viram aquelas atrocidades que a gente vem enfrentando. Mano, vamos ver o que que é. Qual que é dessa parada? Altar do desespero. Respira. Parece um dragão, velho. Não é um dragão. O que que é isso? Dá pra mirar nele? Dá. Queria dar um close pra entender o que que é esse bicho aí. E em que posição que ele está também, né? Interessante saber. Ah, cara. É um dragão verme. Com tripas e visceras. Pra cá. Vai. Preparar primeiro. Que eu não sei o que me aguarda. Dá um ataque carregado aqui. É. Eu acho que deu merda. Deu muita merda. Vamos lá. Faz parte. Vamos sacar qual que é a movimentação dele primeiro. Ah, tá. Vem cá, velho. Mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem vida pra caralho, né? Deu pra sacar já. Se eu não tivesse com ajuda, ia estar mais difícil. Vamos. Às vezes ele dá a costa pra mim. Às vezes ele dá a costa pro meu ajudante. Então, quando o bagulho ficar difícil, vai ser alguma coisa, cara. Eu vou usar mais meus itens. Movimentação espectral e tal. Eu não sei como que eu mando. É caralho. É, eu acho que agora é a hora. Pra não tomar ataque. Muito bom isso aí, cara. O meu ajudante morreu. Que isso. Nossa, velho. É, eu acho que agora é o que eu vou fazer. caramba emocionante grande cálice de is que legal uma lanterna aqui vamos ver que parada é aquela ali que ele tava né ele tava numa parada ali inspecionar não fazer nada então tá né esse bicho aqui parece um bicho morto se ele tava comendo aquilo ali acho que não né pelo estado ali já tava há muito tempo comendo não deve estar tava guardando o túmulo do bicho bom galera é isso matei os dois boss que eu pretendia matar foi até mais rápido do que eu imaginei foi bem legal depois eu dou uma editada nas partes que parou de gravar e cortou e vamos ver se fica melhor os vídeos assim e aí